Eu sou o Rafael e o filme de hoje se chama A Curva. No início do filme, nós fomos apresentados a uma mulher inconsciente em algum lugar e aparentemente era um chão de concreto onde ela estava. O dedo dela estava ensanguentado e os sapatos estavam vermelhos, já que estava com sangue seco. Mas, diante dessa situação cabulosa que ela se encontrava, ela aparenta estar ilesa. O tempo vai passando aos poucos e nós vemos que a situação para o lado dela estava bem complicada. A moça acordou e à primeira vista ela não vê nada. Ela estava bem confusa e zonza ao mesmo tempo, como se ela tivesse batido a sua cabeça. Quando ela mexe a cabeça pela primeira vez, ela se encontra em uma das piores posições que vocês possam imaginar. A mulher estava na beira de uma estrutura curva que era relativamente alta. Na parte de baixo dessa estrutura, tem um completo nada e estava tudo escuro. A morte é garantida se ela fizer qualquer movimento brusco ou errado, porque isso pode fazer ela escorregar dessa estrutura. Ela só não caiu ainda porque o seu corpo estava completamente apoiado sobre a sua perna direita. Quando ela percebe a situação em que ela se encontrava, ela entra em pânico como esperado. Ela tenta subir mais para não escorregar, mas acontece o contrário e ela escorrega um pouco e a situação só piora. Felizmente, por sorte, ela ainda não caiu de vez, mas está óbvio que é questão de tempo para ela ir para o abismo de uma vez por todas. Com essa pequena escorregada dela, a sua perna direita ficou ainda mais acima. Essa perna com certeza absoluta não era para estar nesse lugar. Estava machucando bastante a menina. As palmas das suas mãos estavam bem machucadas por conta do concreto que ela estava se agarrando. Esse concreto era muito áspero e duro, e a menina só entra em pânico e a respiração aumenta cada vez mais. Ela silenciosamente reza pela sua vida. Embora as chances de sobrevivência sejam quase nulas, então nós temos uma visão completa da estrutura onde ela se encontra. Esse lugar parecia ser uma usina hidrelétrica. Então, mesmo que ela consiga se afastar da borda, a parede vertical atrás dela não vai permitir que ela consiga escapar desse lugar. Mas, nessa hora, a parede é a menor das suas preocupações. Enquanto ela reclama dessa situação que ela estava, uma buzina bem alta soa no vazio lá de baixo. O barulho assusta ela e a deixa com medo da queda cinco vezes mais. Ela pensa por um momento e raciocina que o barulho deveria ser por conta do vento. Mas, logo depois, a mulher escuta um rugido muito alto e ela olha para o céu bem frustrada e solta um grito para se aliviar um pouco da sua angústia. Minutos depois, tudo ficou em completo silêncio. A única coisa que ela escuta é a sua respiração rápida e os pensamentos na sua cabeça dizendo para ela sobreviver de um jeito ou de outro. Ela sabe que ficar parada ali vai acabar matando ela, mas ela também entende que se mover poderia matar ela na hora de qualquer jeito. Só que, ainda assim, ela está disposta a correr o risco. Depois de algumas longas respirações para se acalmar, ela coloca as mãos e a perna direita com muita firmeza no concreto e tenta se virar. Só que isso dá muito errado, porque ela escorrega e quase vai de uma vez por todas para dentro do buraco. E agora, ela estava no limite absoluto da curva. Se ela escorregar um pouquinho, ela cai. Então, ela se segura tentando manter a calma. Por alguns segundos, ela finalmente entende que tem que desistir de tentar endireitar essa perna. A única maneira dela conseguir fugir da borda é ficando da maneira como ela estava. Mas, o deslizamento deixou ela 10 vezes mais fraca. As palmas das suas mãos estavam sangrando bastante. Ela levantou a mão direita e separa os dois dedos que estavam presos com sangue. Depois, ela seca o sangue na sua jaqueta para que a sua mão não escorregue quando ela tente subir de novo. Mas, secar é extremamente doloroso para ela, porque está tudo machucado. Mas, ela seca e se aguenta. Então, depois disso, ela sopra suas feridas. Mas, ela estava morrendo de medo de fazer os movimentos errados e cair para a morte. Depois disso, ela finalmente coloca a perna boa no concreto e empurra o seu corpo para cima devagar. Esse é um movimento muito doloroso. Mas, felizmente, o plano funciona e ela sobe alguns centímetros. A mulher continua respirando bastante para se acalmar. As mãos dela estavam quase dormentes por conta dos ferimentos. Mas, mesmo assim, ela levanta uma de cada vez e sopra elas. Ela não pensa muito antes de fazer o mesmo movimento de novo e sobe ainda mais. Eventualmente, a mulher começa a alucinar com tudo que estava acontecendo e fica hiperventilando. Ela não podia mais escalar da mesma maneira, pois já estava na parede curvada. Mas, no momento do pânico, ela não raciocina direito e tenta subir mais uma vez. Então, ela logo escorrega um pouco. O pânico faz ela alucinar ainda mais e ela começa a ver do outro lado da parede marcas de sangue. Tem cada vez mais sangue ali. Ela novamente tenta se segurar, mas ela para quando escuta um barulho alto. Ao olhar para o sangue, mais duas mãos foram adicionadas. Agora, as únicas opções dela é esperar pela morte inevitável ou fazer um movimento e cair para a morte mais rápido. Mas, algo na sua cabeça diz para ela continuar porque ela tem que sobreviver. Ela já estava em um momento que só os instintos mandavam. Então, o instinto do ser humano é sobreviver. E o cérebro dela estava mandando ela continuar com o que ela estava fazendo que iria dar certo. Tudo isso estava mostrando que o cérebro dela estava avaliando errado a gravidade da situação. Afinal, nas circunstâncias em que ela se encontrava, não tem como esperar que ela pense com muita clareza. O maior problema aqui é que a sua vontade de sobreviver pode fazer com que ela caia ainda mais rápido. Porque ela vai querer fazer coisas para sobreviver. E no momento, a melhor coisa que se pode fazer é ficar paradinha ali. Quando todas as outras pessoas no lugar dela já teriam desistido, ela corajosamente põe a palma da mão para cima e sopra. Então, ela se prepara para levantar o corpo mais uma vez. Em apenas um segundo, ela desliza alguns centímetros. Ela não poderia perder o progresso que ela fez até agora. O seu pânico começa a crescer junto com a alucinação. Ela olha para o outro lado pela terceira vez e percebe que só estava aumentando. Então, outro barulho ecoa e a mulher compara o barulho com a sua morte chamando ela da escuridão. Agora, as suas mãos já estavam todas zoadas e ela quase não tem mais pele para ser rasgada. Em pouco tempo depois disso, simplesmente começa a chover, como se a mulher não tivesse grandes problemas. Nesse ponto, ela não tem certeza se as probabilidades estavam trabalhando contra ela ou ajudando ela. A chuva pode acabar com a sua dor, matando ela mais cedo ou pode machucar ela ainda mais, destruindo a sua esperança de sobrevivência. De qualquer maneira, pela primeira vez em alguns segundos, ela gosta das gotas de chuva caindo em cima do seu rosto. É uma sensação maravilhosa para ela. Mesmo que seja por um breve momento, ela sente um pouco de paz, já que ela não sabia como ela tinha chegado a esse ponto. Como ela foi parar nesse local. A curva era como se fosse a sua casa e ela morasse lá desde o início dos tempos. Mas a sua satisfação e o seu pequeno momento de alegria não dura muito, quando a água lubrifica toda a superfície e a desliza para baixo. A mulher fecha os olhos e encerra os dentes querendo sobreviver. É o instinto dela clamando por ajuda. Ela solta um grito bem alto de angústia, mas não se compara ao trovejar das nuvens. Nessa hora, ela se lembra que ela estava usando um colar de corrente que pode ajudar ela a se manter na curva por mais um tempo. Ela o agarra com força e coloca ao redor do seu pulso para conseguir se manter muito firme ali e não escorregar. Mas, nós só vemos a sua mão deslizando lentamente para baixo, mesmo com a corrente. Não está claro se ela sobreviveu ou não ao incidente. Mas, pela situação que ela estava, podemos imaginar que a mulher foi de comics. Esse curta de terror é muito diferente daqueles que nós estamos acostumados, com sustos. Esse daqui consegue criar uma atmosfera aterrorizante e faz você sentir o horror e medo dentro de você. Por mais que ele não tenha um vilão direto, ele mostra para você que o medo pode estar em todos os lugares. Ele tem críticas muito boas, pois todos que já assistiram descreveram como ele desencadeia os instintos humanos mais primitivos pela sobrevivência. Você se imagina nessa situação, tentando encontrar uma maneira de escapar de tudo isso e escorregando cada vez mais para o poço sem fundo?